Qual é a forma do universo? Plana, esférica ou uma célula? Olha que interessante esse artigo da BBC News Brasil. Ele remonta a Einstein, Albert Einstein. Mas vários estudos, claro, um dos maiores é Einstein. Mas vários estudos, vários físicos já fizeram essa... fazem ainda essa pergunta. E por isso a BBC foi atrás. Qual é a forma do universo? O universo é plano, ele é esférico ou uma célula? Não estou falando do planeta Terra, de um determinado... Que isso a gente sabe que é redondo, esférico pelo menos. Um pouco oval, mas é esférico. Mas eu estou dizendo sobre todo o universo e estudos científicos, não machismo. Vamos então a este estudo sobre entendermos como funciona o universo. Aqui, de forma... O que é o universo? Qual é a forma? Não é forma, a forma. A pergunta em si não parece fazer muito sentido. Se, como diz a NASA, o universo simplesmente... Tudo, incluindo todo o espaço e toda a matéria e energia que ele contém, e até mesmo o próprio tempo, Será que esse tudo tem uma forma? Deve ter. Não tem como. Ah, infinito. Mas o infinito é sem nenhum tipo? É simplesmente expansivo? Não sei se é isso. Se você está lendo esse texto, talvez seja um daqueles que está disposto a contemplar o inconcebível, visualizar o inimaginável, espionar o impenetrável. É isso que eu quero. É por isso que eu faço essas reações aqui. E por isso que eu faço essas leituras. Mesmo a plataforma achando que isso... Que não sou eu. Eu tenho que direto provar que eu sou eu. Para não sofrer penalidades. Olha que absurdo. Mas tudo bem, vamos lá. Por outras palavras, se comporta como um cosmólogo, um daqueles teóricos que tentam apresentar ideias críveis e sustentáveis sobre o espaço. Um fato que ocupa os pensadores há séculos. Para eles, a forma do universo é um assunto sério, pois implica o futuro do cosmos. Dependendo de como for, saberemos que expandirá para sempre ou reverterá sua expansão num cataclismo big crunch, ou grande explosão, ou colapso. Eu já li aqui sobre o Big Rip. Depois vocês podem procurar nos nossos canais. Além disso, saber a resposta à dúvida em questão da pista se o universo é infinito ou finito. Então, como você começa a resolver esse enigma com o Albert Einstein, a ideia de que o espaço tinha forma surgiu com a teoria da relatividade geral em 1915. De todas as formas que poderiam ser consideradas, essa teoria só permite que o universo assuma uma das três. Veja bem, uma delas aqui é curva e fechado, como uma esfera gigante em expansão. Outra aqui é hiperbólico, abertamente curvo, o oposto de uma esfera, algo como uma cela de cavalo. Depois, a hipótese plana. O cosmos é como uma folha de papel, exceto que tem mais de duas dimensões. Olha só, para quem nos acompanha por imagens, aqui estão as três imagens que poderiam ser plano, esférico ou como se fosse uma onda. Ou, como eu disse agora há pouco, uma cela de cavalo. Um dos fatores que determina a forma que ele assume é a sua densidade, ou seja, a quantidade de matéria em que um determinado volume despaçou. Se for muito grande, a forma de gravidade excederá a força de expansão e se curvará em uma esfera. Se assim fosse, o universo seria finito, embora não tivesse fim. Assim como a superfície de uma bola não é infinita, mas não há nenhum ponto na esfera que possa ser chamado de fim. Ah, olha a explicação boa, hein? Além de infinito, esse é o cenário em que a expansão irá parar em algum tempo. As galáxias, em vez de asfaltarem uma das outras, começarão a se aproximar até que começou um Big Bang e termina com um grande colapso. Nos outros dois casos, o hiperbólico e o plano, o universo é infinito e se expandirá para sempre. Para estabelecer o como é e o futuro do cosmos, são necessárias evidências observacionais sólidas, mas de que? Bem, de algo incrível. A luz mais antiga. Olha que bonita essa imagem que nós estamos aqui ao meu lado. Seria assim. A discussão sobre a forma do universo é muito antiga. Aqui. Os cosmólogos mediram a radiação de fundo cósmico de micro-ondas restos frios do Big Bang de cerca de 13,8 milhões de anos. Esses vestígios de quando a luz, a matéria, o espaço e o tempo se formaram, de acordo com o modelo cosmológico padrão, são fáceis de encontrar, diz o físico e autor Marcos Schaum, porque estão literalmente em toda a parte. Abraços. Se você pegar um centímetro cúbico de espaço vazio em qualquer lugar do universo, ele conterá 300 fótons, partículas leves dessa radiação. Na verdade, 99% de toda a luz do universo não é das estrelas ou algo parecido, mas o brilho do Big Bang, afirmou. Olha, essa matéria, sabe o que eu não sabia e eu já li bastante? 99% de toda a luz do universo é o brilho do Big Bang, para se nós temos uma ideia de quão fantástico foi esse ato físico. Foi algo descoberto em 1965 e é como uma foto do cosmos na recém-nascida. É a luz mais antiga e quando a capturamos com nossos telescópicos, olhamos para trás o mais longe que podemos. Muito bem. Podificada nesta luz, esta imagem do universo, tal como era um terço do milhão de anos atrás, após o Big Bang, um ponto crucial, tal como eram as primeiras estruturas, as sementes das galáxias foram formadas. Esses vestígios de radiação são frequentemente descritos como a pedra de roseta do cosmólogo, para decifar o passado, permitindo aos pesquisadores fazer deduções detalhadas a partir de evidências observacionais mais esparças. Como se pode inferir tanta coisa a partir da radiação fóssil do Big Bang? Fazendo o que alguns descreveram como medição mais difícil da ciência. A luz do Big Bang, que agora pode ser vista numa esfera que rodeia a Terra, tem a forma de ondas muito curtas ou micro-ondas e é uma mistura de luz e calor residual extremamente fraca, embora suficiente para sugerir ideias poderosas. É como, abre aspas, uma camada uniforme com uma temperatura quase constante de cerca de 3 graus acima do zero absoluto, menos 233,15 graus Celsius, explicou o astrofísico Dave Spanjall, a BBC. O interessante está no quase. Abre aspas. Pequenas variações chegam a 100 milésimos de grau de um lugar para o outro. Foi isso que mediram, porque quando olhamos para a radiação de fundo em micro-ondas, aprendemos sobre a geometria do universo, explicou ele. E é conhecido pelo seu trabalho com a sonda WAMAP, da NASA, lançada em 2001, com a missão de estudar o céu e medir essas diferenças de temperatura. Foi um dos vários estudos que ajudaram a determinar a forma do universo. Mas, como podem as observações das partículas de luz do Big Bang ajudar os astrofísicos, como Carlos Frank, da Universidade de Durkheim, e decidir qual a sua forma? Essa é a beleza da ciência. Podemos fazer inferências muito importantes com base em dados muito detalhados. Essas partículas de luz têm se propagado ao longo de bilhões de anos até chegarem aos nossos telescópios e seguirem qualquer curvatura que possa estar presente, afirmou. Dependendo de como chegam, dizem os especialistas, é possível saber como foi a viagem. E, mas, o que isso tem a ver? Imagine essas micro-ondas cósmicas como dois raios de luz. No universo plano, elas sempre permanecerão paralelas. No universo esférico, viajarão ao longo da curvatura do espaço e, eventualmente, se encontrarão. No universo hiperbólico, os raios nunca se cruzarão e ficarão cada vez mais separados. E acontece que eles permaneceram paralelos. Olha, então, aqui estão dizendo que pode ser plano, então. A primeira vez que a forma e o destino do cosmos foram inferidos com segurança a partir da observação foi no ano 2000, quando uma equipe internacional de astrônomos da Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e França, conhecida como Colaboração Boomerang, publicou os resultados do seu estudo. Acho que, abre aspas, acho que esse é o momento que vamos lembrar nos livros didáticos, onde dissemos que nosso universo é plano, que não vamos acabar com um grande colapso, que não temos um tempo limitado, que se expandirá para sempre, disseram e explica. Esses resultados, posteriormente, foram confirmados, com dados recolhidos pela UAMB da NASA pela sonda Planck da Agência Espacial Europeia e por medições feitas com o telescópio cosmológico Atacama. A evidência sobre o universo plano também aparece em estudos do que é conhecido como densidade crítica, que indica que está logo abaixo dela, o que significa que o plano, que é plano, se expandirá indefinitivamente. E mais uma forma de encontrar evidências é através de linhas isotrópicas. Se for plana, parece igual a todos os ângulos. A pesquisa constatou isso com margem de precisão de 0,2%. Ainda assim, não podemos destacar, descartar a possibilidade de vivermos no mundo esférico ou hiperbólico. Em todas as medidas que estejam sendo tomadas, existe sempre a possibilidade de que aconteça e o que aconteceu durante séculos com a Terra. Nas escalas que puderam ser observadas, sua curvatura era pequena demais para ser detectada. Por isso, se acreditava que era plana. Quanto maior for uma esfera ou cela, mais plana será cada pequena parte dela. Portanto, continua sendo possível que uma vez que o universo é extremamente grande, a parte que podemos observar esteja tão perto de ser plana que sua curvatura só possa ser detectada com instrumentos extremamente precisos que ainda não foram inventados. Porém, no momento, tudo parece indicar que o cosmos é plano, em expansão e infinito. O que chama a atenção neste mundo é que as respostas muitas vezes levantam mais questões. Como ele pode se expandir se é infinito? Como pode ser infinito se tem um começo? Paramos por aqui porque ainda há números de perguntas sobre o universo que não tem uma resposta exata e todas eu vou buscar aqui com vocês e passando tudo isso porque agora é em definitivo que nós vamos fazer isso todos os dias aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Espero que vocês gostem, espero que vocês nos ajudem também compartilhando, deixando o like e tudo mais. Aqui é Ronald Botelho do nosso breve canal sobre curiosidades.